Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dono Mas eu não quero, eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero, eu não quero Poderia imaginar ou até acostumar o meu querer Noutro lugar, tanta coisa que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Meu bem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dono Mas eu não quero, eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero Eu não quero Poderia imaginar ou até acostumar o meu querer Noutro lugar, tanta coisa que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Meu bem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Meu bem, tua boca só tu tem Teu cheiro só tu tem Me tem Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Que me carregue pra longe, que te faça outros planos Obrigado.